Os jovens que completam 18 anos em 2022 têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar. O procedimento é obrigatório e quem não realizar dentro do prazo paga multa para se alistar. Se encerra neste mês o prazo para o alistamento militar para jovens que completam 18 anos neste ano de 2022. E para dar mais informações sobre como fazer esse alistamento nós vamos conversar agora com o Carlos Gloger, ele que é chefe de instrução do tiro de guerra aqui de Mossoró. Carlos, para quem esse alistamento é obrigatório, né? Como é que as pessoas podem fazer? Todo cidadão que completa 18 anos no ano de 2022, ele deve se alistar. Então o prazo para alistamento ele começou em 1º de janeiro e ele termina em 30 de junho. Independente da data do aniversário do cidadão, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ele tem a obrigação de se alistar, conforme está previsto na lei do serviço militar, até a data de 30 de junho, para evitar que ele esteja atrasado com o seu serviço militar. Você disse até dia 30 de junho, como é que essas pessoas podem fazer o alistamento? É presencial, virtual? Hoje o alistamento militar ele é realizado de forma virtual, por meio do site alistamentomilitar.eb.mil.br. É necessário que previamente o cidadão ele esteja cadastrado no portal do governo, o portal Gov.br. Então dentro do próprio portal Gov.br já existe um link lá, alistamento militar, que vai direcionar o cidadão para a sua página no site do alistamento militar. Preenche os dados com todas as suas informações pessoais e aí no final desse processo vai emitir um documento lá dizendo que ele está alistado e aguardando a seleção. Para quem não conseguir acessar o site pode buscar mais informações presencialmente aqui no TG e onde mais? É, o órgão responsável pelo alistamento militar em Mossoró é a Junta do Serviço Militar. Ela funciona ali na Avenida Rio Branco, número 1116. Fica ali ao lado do bar Marechal 47, em frente da Praça de Convivência. Então lá é o local correto para o cidadão procurar. Então lá tem os funcionários, a secretária da Junta, os funcionários que estão em condições de orientar e até tem computadores, internet, aquele cidadão que não tiver acesso, ele pode procurar junto e fazer lá o seu processo de alistamento.